Nós vamos gravar a sessão organizada pela Estrada Viva e este ano o Dia Mundial das Vítimas será dedicado à Justiça e nós achamos que era uma boa ideia fazer um webinar dedicado à Justiça e à Seministra da Apecola Aviária. Muitos de vocês, não sei se sabem, mas a Estrada Viva é uma liga de associações, tem a ACAM, a APSI, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a Federação Portuguesa de Ciclismo, a GAR, que co-organiza conosco também, em grande poderância, em Évora, no domingo, a Filomena Araújo já vai falar sobre a cerimónia oficial do Dia da Memória em Évora e, finalmente, a MUBI, que também terá uma apresentação mais tarde. Pronto. Então, o Seminário 2, apresentarei brevemente os oradores, depois a Filomena Araújo falará sobre a celebração oficial do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que será este domingo, em Évora. Finalmente, o João Quirão, a seguir, o João Clemente, pela MUBI, falará de jurisprudência em matéria de sinistralidade coloviária. A Maria José Fernandes, que é procuradora-geral de Junto, falará sobre a sua experiência de procuradora. Na fila-numerar, a UIS de GAR, depois falará sobre o Estatuto de Vítima. Finalmente, há aqui uma mudança de orador, a direção-geral de Siúdo, quem falará é o Pedro Ribeiro, em vez de o Miguel Arriaga, e falará sobre o apoio à vítima. Finalmente, eu, para terminar, muito brevemente falarei sobre as iniciativas legislativas da Estrada Viva. Não sei quem é que tem o som, Ron, mas talvez tenha sido. Filomena, quero falar um pouco sobre a cerimónia oficial de domingo. Mal o programa. Até no domingo, portanto, vamos ter, à semelhança de outros anos, e, portanto, sendo as celebrações nacionais, portanto, inicia-se às nove horas com uma missa na Igreja de São Francisco, presidida por arcebispo Débora. Depois, haverá uma concentração na Praça do Giraldo, que é logo perto da Igreja, e vai, seguido de uma marcha, até ao Jardim da Memória das Vítimas da Estrada. A marcha será acompanhada pela fanfarra dos bombeiros de Montemoro Novo, e no Jardim haverá um momento musical, quer com a fanfarra dos bombeiros, quer com uma banda filarmónica, o Ibreu Itajúlia. Verá, portanto, a cerimónia também da deposição das varas no memorial, às vítimas da estrada, e seguida, portanto, temos confirmados, até esta data que eu estou a tentar ver, sete entidades, que, portanto, fizemos o reto aos quatro poderes, portanto, ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo e ao Conselho Superior de Magistratura, de momento, se não estou certa, até agora, portanto, e aos órgãos, às autoridades, portanto, até agora respondeu a GNR, a Assembleia da República, o Instituto de Segurança Social, também, que faz-se-á representar por uma pessoa a nível local, a Câmara de Évora tem estado a apoiar-nos na organização, nos aspectos logísticos, e também, portanto, garantiram que estariam presentes, o IMT também informou hoje que estará representado por o aumento do Conselho Diretivo, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária não temos informação até hoje, e da Saúde temos a confirmação da Senhora Diretora-Diretora-Geral da Saúde, que estará presente também. Temos outras entidades, que também, de nível regional e nacional, que, portanto, também já manifestaram que iriam estar, mas dentro daquelas que foram convidadas formalmente para se pronunciarem, portanto, não sei se me esqueci de alguma, mas depois, domingo, veremos quem está. Depois, a PSP propôs-se a fazer uma ação de sensibilização, que será nas piscinas, que é perto também do jardim, sobre a condução em veículos de duas rodas e a circulação em rotundas, uma vez que eles identificaram estes dois problemas com necessidade de prevenção e disponibilizaram-se para o fazer. Ah, exatamente, esqueci-me da Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, que já confirmou que iria estar presente. O Comandante Gerardo. Muito obrigado, Filomena. Também devo dizer que há outros eventos, Castelo Branco vai haver um evento, geralmente quase todos os anos fazem um pequeno evento, e a Mubi Porto também parece estar a pensar a fazer um pequeno evento no Porto. Então, passemos então a palavra ao João Clemente. João, estás por aí? Podes, eu vou interromper o compartilhamento. Podes partilhar? João? Ok, esqueci-me de ativar o som. Estão a ver a apresentação? Ainda não. Espera, uma coisa aqui. Fizemos ainda bem há bocado, não foi? Ok. Sempre assim, corre bem no teste e depois não corre bem no teste. Ok, está a começar. Está a começar, sim, Senhora, já está. Agora tens que fazer um full screen. Está, ótimo. Muito bem. Toda a gente está a ver, certo? Boa tarde, boa noite. Já é quase noite, não é? Eu não tenho aqui a janela fechada, mas o que já seja de noite. O meu nome é João Clemente, eu sou jurista de formação e sou membro da direção da MUBI. A MUBI é uma associação pela mobilidade urbana em bicicleta, tanto é uma associação que já existe desde 2009, é uma associação sem fins lucrativos, cujo objeto, no fundo, prende-se com a defesa da mobilidade ativa nas cidades. Ou seja, quer a bicicleta, quer o andar a pé, quer a ligação com o transporte público. No fundo, o que a MUBI defende são cidades melhores para todos. Eu foi-me pedido para vir aqui falar um bocado das preocupações que a MUBI tem com as decisões judiciais no âmbito da sinistralidade rodoviária. E eu, para fazer aqui uma introdução ao tema, até porque temos muita gente jurista aqui a ouvir-nos, portanto vou fazer aqui um bocadinho uma introdução para percebermos um bocado o que é que estamos a falar quando falamos em decisões judiciais no âmbito da questão da sinistralidade. Um facto da vida, portanto, por exemplo, um acidente de trânsito, um sinistro rodoviário, pode gerar vários tipos de responsabilidades. Por exemplo, imaginemos, portanto, uma viatura comercial de uma determinada empresa que o condutor vai alcoolizado e provoca um acidente. Ou seja, portanto, podemos ter a responsabilidade disciplinar no trabalhador em relação à empresa, podemos ter responsabilidade civil, contratual, eventualmente, se a empresa tinha algum contrato com um financiador ou o que fosse, extra-contratual que seria os danos provocados pelo acidente e depois temos a responsabilidade contra a ordem nacional ou criminal, dependendo aí, tanto neste caso do álcool, dependendo do grau de álcool, se ultrapassasse o limite que é considerado, a partir do qual é considerado crime, portanto, seria a responsabilidade criminal. E eu vou aqui, o que é que nós fizemos? Portanto, fomos analisar um bocado o que é que se passava no âmbito destas duas responsabilidades que nos interessam, que seria a responsabilidade civil, extra-contratual e a responsabilidade criminal. E eu fui ver um bocado o que é que se passava com a responsabilidade criminal. Portanto, a verdade é que não há muitos dados disponíveis, portanto, eu consegui ver os relatórios anuais da segurança interna, alguns relatórios do Ministério Público e os relatórios da ANSR. E, portanto, eu peguei aqui no ano, um ano de 2019, para termos um exemplo, portanto, em que houve 626 vítimas mortais e tivemos 322 condenações pelo crime de homicídio por negligência. Ou seja, daquelas vítimas mortais, mais de 50% houve condenações por homicídio por negligência. Eu acho que isto é um número relevante. Eu estava à espera de antes, portanto, tinha uma percepção que o número fosse muito inferior e não é, portanto, é um número grande. Tivemos, inclusive, 561 condenações por ofensa à integridade física, ou seja, quando não há só feridos. 463 condenações por condição perigosa e depois tivemos aqui o número também relevante, que é 13 mil suspensões provisóis de processo. Estes dados são de 2017, que eu não encontrei em 2019, mas julgo que não deve mudar muito. Ou seja, o que eu consigo retirar daqui é que, no fundo, a ação penal está a funcionar. Portanto, propriamente não estão parados. Às vezes há aquela ideia que os tribunais não funcionam, que a justiça não funciona. Portanto, os números não nos dizem isso. Porém, a questão que nós podemos colocar aqui é se esta ação penal está realmente a ter um efeito disfasor na criminalidade rodoviária. E a verdade é que os dados dizem-nos que não. Portanto, segundo, por exemplo, o relatório da NSR, de 2021, portanto, em comparação com o ano anterior, as distensões por crimes rodoviários aumentaram 27%. 27% é um número muito grande. Portanto, ou seja, a ação penal, embora esteja a trabalhar, não está a ter um efeito disfasor. Portanto, nós continuamos com o aumento da criminalidade rodoviária. Em termos da responsabilidade civil, como eu falei, o que nos interessa é a extracontratual e nós temos aqui um problema, que é o Camubis, que é um bocado mais, tem a ver com a responsabilidade objetiva. O que é que é esta história da responsabilidade objetiva? Estamos a falar de responsabilidade sem culpa. que é nós considerarmos que, independentemente do que aconteceu, a culpa seria sempre da viatura perigosa na estrada. Ou seja, se eu saio de casa com uma viatura que pesa toneladas, que consegue atingir velocidades bastante elevadas na via pública e que vai matar alguém, portanto, eu é que tenho que ser responsável por essa viatura, eu é que tenho que ter o cuidado de não provocar um acidente. E isto realmente está consagrado no Código Civil, no artigo 503, que diz que quem tiver a direcção efetiva de um veículo de circulação de terrestre responde pelos danos pertenentes ao veículo. A verdade é que depois nós temos um artigo, que é o 505, que diz que este artigo tem uma salvaguarda que tem difícil de ver se houve culpas de golevar. E é aqui que tem havido algumas discrepâncias, um bocado com o que se está a passar lá fora, no âmbito de outros países da União Europeia, em que os nossos tribunais não estão a aplicar a responsabilidade objetiva tal como está consagrada nas diretivas europeias respeitando-se ao seguro da sociedade civil, e vão muitas vezes ver o que é que é a concorrência de culpas. O que é que é a concorrência de culpas é ver numa situação concreta se o lesado teve alguma culpa e que se pode repartir culpas. E é isto muito que os tribunais fazem, tanto vão ver, os tribunais civis, vão ver se o lesado influenciou alguma coisa no ocidente. E é aqui que nós, Mubi, fomos ver muitos acórdãos que existem, principalmente na coletânea. Já não é muito recente, acaba em 2012, mas é uma coletânea de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e que tem muitos casos que nos chegaram a nós com o Mubi, e eu vou citar alguns exemplos, três exemplos, foram um bocado tirados aleatoriamente, portanto, porque são muitos, são muitos os exemplos que nos chocam, mas eu vou dar três exemplos, portanto. Um primeiro, portanto, foi um ciclista que foi atropelado totalmente, portanto, ele foi considerado culpado ou sinistro porque ele, portanto, ele vinha numa verma, entrou numa verma, numa estrada que ele não tinha prioridade, ele foi atropelado na verma, portanto, ou seja, o tribunal provou que não sabe como é que o veículo foi atropelado na verma, sabe que ele foi atropelado na verma, mas como entrou na verma, vinha de uma estrada sem prioridade, portanto, o tribunal se partiu a culpa e considerou que ele tinha 50% de culpa, uma coisa assim. Temos outra situação um bocado, um bocado que também nos chocou, portanto, que um peão atropelado, que foi considerado que tinha uma conduta muito censurável, quando tinha mesmo as pressões do acórdão, uma conduta muito censurável, porque o peão circulava no lado direito da faixa em vez de circular no lado esquerdo, ou seja, ele deveria-se ter ido do lado esquerdo a ver o carro e deveria-se ter saltado, e como não saltou, porque ia de costas para o carro, portanto, foi considerado muito censurável o seu comportamento. Outro exemplo, como eu digo, são exemplos um bocado aleatórios, numa coetânea que nos choca muito, foi um peão que ia no passeio e mete um pé, portanto, ele meteu o pé fora do passeio e veio uma carrinha muito juntinha ao passeio, portanto, sem dar margem nenhuma de segurança e, portanto, e leva o peão, portanto, e ele foi considerado 50% culpado porque pôs um pé fora do passeio. Portanto, ou seja, o que se passa é que continua-se a achar que o peão e o ciclista, tanto que o Código da Estrada diz que são os utilizadores vulneráveis, mas no âmbito dos terminais civis são muitas vezes vistos com os mesmos, exatamente os mesmos deveres de uma viatura perigosa. E, na verdade, a verdade é esta que nós temos aqui, portanto, nós temos aqui todas as facilidades rodoviárias e nós temos que em 22.800 metros na estrada, portanto, um número irrelevante foram culpados, foram causados por modos ativos, ou seja, temos 55 causados por peões e 88 por ciclistas em 22.800, portanto, ou seja, isto aqui demonstra bem onde é que está o perigo na estrada. Tendo aqui outro gráfico também um bocado assustador, que tem a ver com a mortandade infantil nas estradas da Europa, em que tivemos 439 crianças que morreram nas estradas, e destas 439 crianças, uma foi provocada por um peão, não faço ideia como é que o trai querido, e uma criança foi atropelada por um ciclista e morreu. E o resto, as outras 437, foram provocadas por veículos motorizados. Ou seja, isto são umas situações com choque, nós não sabemos bem como é que isto se pode resolver. A questão que eu vejo aqui, que a MOBV é que temos uma diferente sensibilidade dos juízes na aplicação da justiça civil e na aplicação da justiça criminal. Na justiça criminal temos uma ação penal ativa e que está a trabalhar no sentido de tentar, pelo menos, punir a sinistralidade rodoviária. Na justiça civil temos aqueles exemplos que eu falei. E eu penso um bocado nisto, o que é que poderá ser a causa disto. E acho que tem um bocado a ver com o conceito de culpa. O que é que é esta coisa da culpa? A culpa no sistema penal português pressupõe que os juízes façam um juízo de censura ao comportamento do agente. E como é que ele vai fazer isto? O juiz, no fundo, vai fazer a pergunta do que é que um homem comum numa determinada situação faria. Obviamente que este homem comum, o juiz tem muitas ferramentas para tentar enquadrar o que é que seria o juízo do homem comum, mas a verdade aqui entre nós é que o homem comum do juiz acaba por ser o próprio juiz. O próprio juiz pergunta-se ele próprio o que é que ele faria naquela situação. E se um juiz, muito facilmente, nunca se poderia numa situação de conduzir a alcoolizado ou sem carta de condução, ou seja, tudo o que seja matéria criminal. Por isso é que os juízes acabam por ser muito mais assertivos na aplicação da justiça criminal. Já na justiça civil, muito facilmente, um juiz se mete nas botas do plano. Ou seja, o juiz... Isto também tem um bocado a ver com a questão da mobilidade das pessoas, porque eu não sei se alguma vez foi feito um estudo de mobilidade dos magistrados, mas eu quero acreditar que muitos poucos usam a bicicleta como meio de transporte ou até os meios ativos, ou até o transporte. Ou seja, é muito normal que um juiz olhe para uma situação do acidente roloviário e se pergunte, isto poderia ter acontecido a mim, e não se veja na pele do ciclista. Eu não sei bem como é que isto se pode resolver, a verdade é que... Isto tem um bocado a ver com a questão da sensibilidade e esta sensibilidade, como é que a gente consegue incutir esta sensibilidade às pessoas que não seja através da nossa própria prática. Claro que eu não vou poder obrigar um juiz a andar de ciclista, agora isto tem que ir só se for com formação, portanto eu não estou a ver de outra forma. E a verdade é que esta formação também não existe. Nós fomos ver, fomos dar uma vista de olhos do que é que se passa na formação e eu fui ver ali a formação ao Centro de Estudos Judiciários, portanto que é a entidade que te dá a formação inicial e continua aos magistrados, e nos stories de formação, portanto entre muita formação que eles têm, encontrei uma formação de um dia em 2019 relativamente a crimes roloviários, e encontrei uma formação de uma hora sobre responsabilidade civil por violação de vezes no tráfego. Ou seja, muito pouca formação nesta área. E isto não é só na formação, portanto é o problema que eu coloquei acima, também em relação a como é que a ação penal pode ter um efeito na dissuação da criminalidade rodoviária, a questão é que na academia também não há grande trabalho sobre o tema. Eu fiz uma pesquisa, portanto aleatória, fui à Faculdade de Direito de Lisboa, que é a minha faculdade, e só encontrei, portanto na base de dados da biblioteca, encontrei um relatório de estágio sobre criminalidade rodoviária. Nem sequer é uma tese de doutoramento, nem sequer é uma dissertação de mestrado, é apenas um pequeno relatório sobre criminalidade rodoviária. No Observatório Permanente de Justiça, portanto quando eu meti o tema, por exemplo, de corrupção aparecem 33 trabalhos sobre corrupção, violência doméstica aparecem 13 trabalhos sobre violência doméstica, criminidade rodoviária zero. Eu achei aqui interessante buscar o tema da violência doméstica, que é um tema também muito sensível para o público, e nós temos sido uma bandeira nossa. E é muito interessante aqui a questão da violência doméstica, porque todos nós nos lembramos das decisões do senhor doutor juiz Neto Moura, e da reação pública que houve, um bocado a opinião pública que houve sobre isso, e a verdade é que atualmente na comunidade judiciária há uma grande preocupação sobre estas questões dos gêneros da violência doméstica. O SES também tem imensas informações sobre esta área, ou seja, tem havido preocupação sobre isso. Já acontece na estrangeira da rodoviária, somos o parente pobre, somos o parente pobre quer na formação de magistrados, quer nos trabalhos da academia, quer na investigação, e não se compreende hoje em dia com a Bolonha, que praticamente todos os alunos têm que acabar por fazer uma dissertação e não se encontra temas sobre isto. Ou seja, encontra-se, mas seria nas ciências exatas, nas engenharias, a engenharia automóvel tem evoluído muito na questão da segurança, agora a questão jurídica e a questão da criminalidade, da criminologia, como reduzir os comportamentos perigosos e criminais, eu não encontro grande, grande atenção sobre isto realmente. A verdade é que em Portugal continuamos a morrer pessoas, pessoas, ou seja, em 2021 tivemos 30 mil acidentes com vítimas, 400 vítimas mortais e foi uma época de pandemia, por isso é que tivemos um número mais baixo porque a média é 600, tivemos 2.300 feridos graves e 35 mil feridos graves, ou seja, isto tudo devia nos levar a preocupar-nos com isto, a verdade é que continuamos a achar que somos o parente pobre da investigação científica no âmbito das ciências sociais. Isto foi uma capa de jornal de hoje do Correio da Manhã, ou seja, o número de mortes em 10 anos, já vem 6 mil mortes nas estradas portuguesas e isto vai continuar assim, se não começámos a levar este assunto a sério e não pudermos isto como um tema nacional que realmente merece. Eu vou terminar a minha apresentação, fica aqui a disponibilização da Múbio, o Múbio disponibiliza-se a trabalhar com quem quiser trabalhar connosco, portanto seja na formação de magistrados, seja com a academia, entretanto até já incestámos e começámos a trabalhar num protocolo com a Universidade de Coimbra, estamos disponíveis, portanto, no que precisarem de nós e peço desculpa a ti se falhei a algum tema, realmente na minha área de trabalho não é propriamente a sinistralidade do rodoviário, isto é mais um curioso no tema e fizemos aqui tentarmos fazer rapidamente aqui um trabalho, portanto, se acontecia alguma gaffe, peço desculpa e dou por finalizada a minha apresentação. Muito obrigado, João, foi muito interessante. Temos aqui uma pergunta da Ana Pereira, que diz que os 50% de condenações por negligência não significa que foram todos por condição perigosa, ou significa? Estou a pensar como se compara a atenção dada em termos proporcionais a diferentes tipos de violência. Não sei se queres pensar um bocadinho sobre essa pergunta, depois podes retomar no fim sobre isso. As condições foram por homicídio. Homicídio, eu sinceramente estava à espera de um número muito inferior e é um número grande, portanto, ou seja, se tivermos em conta que se morrem 600 pessoas, metade dessas pessoas deram origem a uma condenação por homicídio, agora era interessante saber quais é que realmente cumpriram pena, portanto, muito provavelmente foram todas penas suspensas, que pode não ser grave, porque nem se tudo se resolve com prisão, portanto, também é uma coisa que tem que ser bem estudada do que é que realmente funciona, já nos anos 70 se dizia que nada funcionava, mas a verdade é que tem havido avanços na área da criminologia do que é que poderia funcionar em termos da reincidência, mas a verdade é que realmente metade dos sinistros com vítimas deram origem a uma condenação, portanto, é interessante saber a relação entre as acusações que foram arquivadas, mas eu acredito que foram muito mais, ou seja, o Ministério Público deve ter acusado muito mais, só que muitos processos devem ter caído, por mal instruídos, o que seja, mas a verdade é que a justiça não está parada e está a justiça criminal, pelo menos, é a ideia com que eu fiquei. Muito obrigado, João. Enquanto a Maria José Fernandes, não sei se tem uma apresentação ou não. Não tenho, não tenho, vou só falar. Eu acho que cola bem com a apresentação do João, aliás, ela tinha dado o título que era Eu Não Tenho a Culpa, não é? Eu acho que é algo que muitas vezes as pessoas dizem. Eu também falei, alguém me disse que, falando com polícias que acorrem como primeiro pessoas ao sinistro, eles dizem que a frase mais frequente era E eu, muito bem. Acho que também é uma frase muito típica de quem comete algo que não deve. Enfim, mas enfim, eu acho também só para chamar a atenção que esta questão da responsabilidade objetiva eu também irei falar no fim, que poderá ser uma das iniciativas legislativas da Estrada Viva. Eu acho que é um assunto bastante interessante e poderei falar um pouco sobre isso. Maria José, poderá então tomar a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Maria José Fernandes e eu atualmente sou procuradora-geral adjunta, mas fiz a minha carreira no Ministério Público já há mais de 35 anos que aqui estou e no princípio da minha carreira, porque é que eu escolhi o título deste tema? No princípio da minha carreira eu trabalhei muito tempo na província, em Trás-os-Montes, e em comarcas e em localidades onde passavam estradas nacionais, um itinerário principal, na altura hoje uma autostrada, e estradas municipais que ligavam as diferentes povoações. E, incrivelmente, eu trabalhei nesses lugares na década de 90, e sobretudo no princípio da década de 90, tinha na comarca onde trabalhei muitos, mas muitos acidentes. Eu investiguei muitos acidentes, muitos crimes estradais, chamam-se assim, os crimes estradais incluem tudo, o homicídio por negligência, as ofensas à integridade, tudo aquilo que acontece na estrada. O álcool, por exemplo, a condição com o álcool também é considerada um crime estradal. E pode não ter vítimas, não é? Pode ser uma mera conduta, um mero fazer. Mas, como eu estava a dizer, quando trabalhava nessa comarca, tinha, infelizmente, imensos acidentes mortais de jovens, maioritariamente de jovens, mas também de outras idades, mas maioritariamente eram com jovens. E depois, o que é que me acontecia nessa altura? Eu fazia a investigação, era eu que tinha que fazer a investigação, com a polícia, às vezes a ajudar-me, outras vezes não, deduzia a acusação, e era eu que ia defender a acusação no julgamento. Nessa altura, o que é que eu verificava? Primeiro problema, nunca encontrei um arguído, quando, o arguído é sempre interrogado no inquérito, como todos sabem. Quando se procedia a interrogatório do arguído, e se lhe perguntava, então, explique lá como é que o acidente aconteceu. A primeira frase era, não sei, eu não tive culpa. Eu não sei, eu não tive culpa. Nunca tive, não me lembro de ter tido um arguído, e eu acudei, investiguei, dezenas e dezenas, umas dezenas largas, infelizmente, ao longo da minha carreira, que me dissesse que soubesse descrever o acidente, mas que o soubesse descrever porque ele tinha consciência de que teve uma conduta perigosa, teve uma condição perigosa, nomeadamente, porque excedeu a velocidade, ou ia distraído, ou porque, enfim, pisou, fez uma ultrapassagem num lugar, num lugar particularmente perigoso, e proibido, etc, etc. Nunca, nunca tive um arguído que fosse capaz de descrever, não sei, não me lembro, não me lembro, não sei, eu não tive culpa, eu ia bem, eu não fiz nada, era esta a frase que eu sempre havia, a que eu ouvia. É evidente que eu tinha que reconstituir o acidente a partir dos elementos que tinha, verificar a estrada, os rastros, aqueles elementos que normalmente as forças policiais recolhiam no imediato, e depois acabavam por reconstituir como é que o acidente se tinha dado. E admito que há alguns, alguns acidentes com vítimas mortais, eram de muito difícil explicação, eram circunstâncias que, olhando-as, dizíamos assim, mas como é que isto foi possível, como é que foi possível colher uma pessoa aqui, ou matá-la, ou pelo menos provocar um acidente, às vezes as vítimas eram os próprios ocupantes do veículo, ao lado do condutor, os familiares do condutor, portanto, tudo isso era assim. Nessa altura, eu tinha uma grande dificuldade com a prova. Porquê? Porque no princípio dos anos 90, no julgamento, o código de processo, hoje todas as audiências são gravadas, portanto, tudo aquilo que se diz, que estes menores dizem na audiência, o juiz diz, o procurador, está gravado. E no final, pode-se recorrer da matéria, de facto, pode-se pôr em causa o julgamento sobre a matéria de facto, se entendermos que ele foi mal, que a prova foi mal apreciada, chama-se isso um erro de julgamento, porque tudo está gravado e podemos repescar o que estes menores disseram e dizer fundamentar ao Tribunal de Recurso que o juiz deu isto comprovado, mas na verdade não devia, porque segundo a lógica, segundo as regras da experiência, se esta testemunha disse isto e se aconteceu assim, não pode dar-se comprovado este facto. Mas ali, naquele tempo, isso não era assim. As audiências não eram gravadas. Quando, se eu quisesse recorrer, ou como procuradora, que sustentava a acusação, se quisesse recorrer quanto à matéria de facto, eu tinha que requerer no início da audiência a transcrição dos depoimentos e isso era feito manualmente, ou seja, um funcionário estava sentado na sala de audiências a tomar nota do que diziam as testemunhas, sendo que o juiz ditava o depoimento, fazia uma súmula do depoimento. Depois às vezes corrigia-se, depois não era assim, depois havia funcionários que escreviam depressa, outros não. Era um pavor. Por outro lado, recorrer isto logo no início da audiência representava, logo há início, uma desconfiança do Ministério Público relativamente aos juízes. Isto criava, às vezes, tensões. Pronto. Mas, estas dificuldades depois foram sendo ultrapassadas. O que é que eu verifiquei, o que é que eu depois também verificava nessa altura? era que o condutor logo vinha, logo aparecia no dia do julgamento com os advogados da sua companhia de seguros. Eram normalmente os advogados da companhia de seguros, nem sempre, mas muitas vezes era o advogado da companhia de seguros que defendia aquele arruído. E, claro, orientava-o a defesa no sentido de que ele não fosse condenado, como é óbvio. Isso é o trabalho do advogado. Mas, tendiam sempre, tendiam sempre, as companhias de seguros, se pagassem a indemnização aos familiares num acordo extrajudicial, digamos, à parte, porque é preciso dizer que, normalmente, quando há um processo de crime, se há danos indemnizáveis, o pedido de indemnização é feito no próprio processo de crime. Chama-se uma ação cível enxertada. É uma ação mais simples e, portanto, é uma questão da economia processual. Se se consegue chegar a um a um veredicto de que alguém provocou um acidente com culpa, é evidente que também é responsável ou asseguradora para quem transferiu a responsabilidade por indemnizar os danos que provocou, morais ou materiais. E, então, o que é que sucedia? A companhia de seguros, muitas vezes, tentava um acordo extrajudicial, nomeadamente pressionando os familiares das vítimas para obterem um valor às vezes bastante inferior àquilo que teriam se o tribunal decidisse. E, quando já tinham o acordo consumado e feito, tendiam a... eu não vou dizer, eu não quero ser aqui malíngua, ainda tenho... apanho algum processo, mas, muitas vezes, notava-se, notava-se que, depois de... havendo um acordo no cível, as testemunhas chegavam-me à audiência de... a audiência criminal tinha que se fazer, como é óbvio, e chegavam-me as testemunhas já a dar-me uma versão muito diferente daquela que eu tinha recolhido durante o inquérito. Davam-me já... já não era bem assim, não se lembravam bem e isto... e, como... não sei se todos aqui sabem, mas a maior parte das pessoas sabe, no julgamento, na fase de julgamento, o Ministério Público e os advogados e os juízes não podem ater-se àquilo que a testemunha disse durante o inquérito, a não ser em circunstâncias excepcionais. Mas, naquela altura, nem isso. Pronto, agora ainda é possível, em determinadas circunstâncias, ler os depoimentos, mas, na altura, nem isso. Portanto, era uma prova muito difícil de fazer. Por outro lado, por exemplo, em grande parte dos casos, a razão da... da causa do acidente era o excesso de velocidade. E o excesso de velocidade, como sabem, está definido no Código da Estrada como aquela velocidade não é quantificada, não é? É aquela velocidade que não é adequada para imobilizar um veículo em segurança num determinado... num determinado sítio. E, na altura, era muito difícil convencer o juiz de que aquela velocidade, que uma velocidade de 40 ou 50 não era adequada para um piso cheio de areia, por exemplo. Enfim, eu devo-vos dizer que esta experiência marcou-me bastante e ensinou-me muito da dinâmica de uma audiência. Eu fiz centenas de julgamentos. Hoje já não faço julgamentos, já tenho outras funções, porque também estou no topo da carreira, mas eu fiz centenas, se não milhares, de julgamentos em circunstâncias diferentes. Alguns eram julgamentos que eu própria acusei, digamos, eram casos em que eu própria investiguei, acusei, levei e sustentei no julgamento. Outras vezes não fiz julgamentos de casos acusados por outros. Entretanto, eu, como tinha uma sinistralidade maioritariamente provocada por jovens, comecei, quando conseguia uma condenação, comecei a pedir condenações em penas curtas de prisão, três, quatro meses. E, quando o juiz não concordava, eu recorri, porque sou francamente adepta, há bocado, e agora entronca aqui aquilo que disse o João Clemente, há bocado ele disse, bom, há bastantes condenações, o índice de condenação é bastante elevado. Pois é, mas não sabemos que tipo de condenação foi sofrida. Maioritariamente, eu posso lhe garantir que maioritariamente são penas de suspensas. E os condenados, pela experiência que eu tenho, quando lhe perguntam, quando saem do tribunal de ouvir a sentença com uma pena suspensa, se lhes perguntam, então, o que é que te aconteceu? Ah, fiquei bem. É isto que respondem. Ou tive uma pena suspensa, ou aconteceu um pouco. Portanto, a sensação de apenas suspensa é uma sensação de impunidade. E eu até concordo com ela, eu estudei direito, estudei a teoria geral das penas e a filosofia das penas e tudo isso, mas, e concordo, que não é a prisão que resolve tudo, não é. Mas, eu garanto que para certos indivíduos bem inseridos na sociedade, penas curtas de prisão, três, quatro meses, são maravilhosas. maravilhosas como forma, como exercício dissuasor, digamos, como eficácia, são boas pela sua eficácia dissuasor. E pedi essas penas e em muitos casos foram, em recurso, foram-me concedidas, eu ganhei. E nessa altura também havia um outro tipo de pena, que entretanto foi retirada do código nesta última, creio que nesta última revisão, que era a prisão por dias livres e o regime de semia de detenção, que era um tipo de pena de prisão adaptada ou muito própria para este tipo de criminalidade, ou seja, mesmo que só se podia aplicar a penas muito curtas, creio que três meses, não me recordo agora, três meses ou mais, porque o legislador previu penas curtas precisamente para indivíduos bem inseridos socialmente, tanto que é normalmente o caso do indivíduo que provoca um acidente na estrada. Em regra, em 90 e tal por cento dos casos, são indivíduos bem inseridos socialmente, trabalham, não são criminosos, não se dedicam ao crime por regra, portanto, são pessoas normais, correntes da sua vida normal. E este tipo de penas permitia, por exemplo, a semia de detenção, permitia que o indivíduo estivesse detido durante a sua pena, mas era possível sair para ir estudar e para ir trabalhar, por exemplo, se fosse estudante ou trabalhador. Ainda havia um outro regime interessante, que era a prisão por dias livres, em que o indivíduo ia cumprir a sua pena nos dias, nos fins de semana. Tudo isto desapareceu já, mas eu acho que eram penas bastante boas, bastante adaptadas à criminalidade rodoviária, só que também não eram aplicadas pelos juízes. A tendência, a tendência geral, eu não quero estar a ser crítica, não é uma crítica aos juízes, é uma constatação. A tendência é sempre para a mão leve. Os juízes tendem sempre, e às vezes, às vezes na primeira instância, os juízes são até mais duros, dão penas mais pesadas, mas em recurso é muito difícil que a pena não seja, salvo um caso ou outro muito mediatizado ou muito excepcional, de grande ilicitude. Raramente os tribunais de recurso agravam a pena, antes pelo contrário, tendem sempre a reduzi-la um pouco. Se é cinco anos, rodeste sempre a quatro anos e oito meses ou assim sucessivamente. Pronto. Em suma, passando à frente, evoluindo, eu depois mais tarde quando saí da província e vim para o Porto, calhou-me, calhou-me por mero acaso, porque não era a minha função, ter que acabar a instrução de um processo de um processo de ofensa à integridade física grave por negligência. Portanto, era um taxista que atropelou umas crianças numa passadeira aqui no Porto. O processo foi muito mediatizado na altura, muito falado na comunicação social, porque as meninas foram apanhadas precisamente em cima de uma passadeira. E quando eu, lá está, este condutor também no inquérito, também não sei, não sei, então porquê que, como é que o senhor, ah, não sei, não faço ideia. Bom, eu quando apanhei o processo, aí já tive, isto já foi relativamente recente, não foi recentemente, mas foi já, depois de 2010, já tive a sorte de poder pedir a um instituto politécnico que me fizesse uma perícia para determinar com algum rigor a velocidade a que o carro seguia, porque eu só tinha ali, naquele caso, como causa do acidente, que é a primeira, a primeiro facto que é preciso, que é necessário investigar na parte criminal, eu como causa do acidente só poderia ter das duas uma, ou excesso de velocidade ou distração e precisava de provar, mas achava eu, quando vendo a circunstância do acidente, que não, excesso de velocidade não me pareceria porque tratava-se de uma passadeira à saída de um túnel e numa subida que até antes tinha umas, creio que tinha umas lombas, já não me recordo bem, portanto, não era um sítio onde desse para andar com grande velocidade e isto dentro da cidade do Porto. Então, o que é que acontece? Pedi ao Instituto Politécnico de Leiria, ao curso de Engenharia, que me fizessem essa peritagem e eles fazem isso muito bem, é muito, depois eles enviam um vídeo com o relatório, enviam um vídeo com os bonecos e é interativo, é algo bonito até para se usar num julgamento para mostrar. e eles analisam as lesões das vítimas e analisam também as lesões e os locais onde as vítimas sofreram lesões, os locais corporais, e depois analisam também os danos nos veículos, ou como é, e analisam tudo isso, não é? Fazem uma, é uma peritagem muito exaustiva e concluíram nesse caso que o condutor não ia a mais de 30 km hora, o que é uma velocidade correta para o interior de uma estrada e para a aproximação de uma passadeira de peões, porque permite parar o veículo rapidamente. E quando eu dei a acusação não pude imputar a ocorrência, a condução negligente a uma excesso de velocidade que não havia, tive que o imputar claramente, bom, se não há excesso de velocidade, se ele apanhou as meninas na passadeira, em plena passadeira, quando elas já iam a meio do percurso, é porque o condutor ia distraído e isto tinha-lhe sido perguntado, não senhoria distraído, olhou para o lado, fez alguma coisa? Não, 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 não me lembro, não sei. Bom, eu neste caso concreto posso, ah, mas lembro, quando dei a acusação uma das advogadas das vítimas, de uma das vítimas, disse-me, ah, então não há excesso de velocidade, então como é que nós vamos obter uma condenação? E eu disse-lhe, não posso imputar excesso de velocidade porque não há, está demonstrado, pelo menos por uma peritagem que não há, embora possa, a peritagem pode sempre ser contraditada, como é óbvio. e o que eu lhe disse é que não podia imputar algo relativamente ao que, um facto relativamente ao qual não tinha demonstração, mas a distração é, a distração na condução é também uma causa de provocar acidentes e porque o Código da Estrada a primeira norma que tem é que o condutor deve conduzir atento ao restante de tráfego, quer de veículos, quer de peões, é este, creio que é o artigo segundo ou o primeiro do Código da Estrada. Bom, resumindo e concluindo quanto a este caso, este condutor tinha razão, eu creio que tinha razão em não saber como aconteceu. Porquê? Porque ele morreu de repente, e era um homem novo, morreu de repente durante o julgamento, não no julgamento em si, mas quando o julgamento decorria e provavelmente morreu eu creio que com um acidente vascular cerebral e provavelmente ele já teria qualquer problema de saúde que não lhe permitiu conduzir com atenção e ele não o saberia. Pronto, em todo caso, este caso prosseguiu para satisfação das imunizações e, portanto, prosseguiu a parte cível contra as seguradoras. Perguntou o João Clemente, disse assim, bom, na Justiça Civil reparte-se a culpa, é, porque, repare João, na Justiça Civil estão-se a discutir indemnizações, não se está a discutir a culpa penal, não é uma culpa de relevância penal, a culpa civil é uma culpa diferente e há também casos em que a responsabilidade é objetiva, como bem referiu, não é, não há culpa, ou seja, é uma responsabilidade que não emerge de uma conduta ilícita culposa, mas sim de uma conduta perigosa, da chamada responsabilidade pelo risco. E claro, muitas vezes, às vezes a vítima também concorre ou a outra parte interveniente no acidente também pode concorrer para o acidente e é preciso apurar isso porque, nesse caso, a imunização tem valores diferentes, mas a matéria civil, a área civil é diferente da área criminal. Na área criminal parece-me que eu, eu, os números que aqui mostrou, eu por acaso gostei bastante de os ver, porque eu também tentei encontrá-los e não tive tempo de pesquisar bem para encontrar os números que o João mostrou, mas, os números de 2021 são, realmente, há uma diminuição de mortes na estrada, deveu-se certamente à paralisação que todos tivemos, digamos, há uma redução enorme do tráfego e, portanto, foi, de certo modo, benéfico. Não se deverá tanto à dissuasão e o João Clemente tem razão. Eu, francamente, sou de opinião que as penas respeitantes aos crimes estradais deverão, pelo menos, o homicídio negligente e as ofensas à integridade física negligentes e graves, porque são coisas diferentes, pode ser uma ofensas à integridade física negligente, grave, dependendo da natureza das ofensas ou do resultado das ofensas. Eu sou de opinião de que as molduras penais desses crimes devem ser alteradas e devem ser alteradas e uma culpa, uma condução perigosa e, digamos, uma condução, eu não quero dizer a condução perigosa como o tipo de crime que há, que é um tipo de crime específico. Mas uma condução perigosa no sentido geral, digamos assim, descuidada, desatenta, com excesso de velocidade, não respeitar regras de trânsito, eu também me desloquei durante quatro anos, fazia 50 quilómetros para ir e vir trabalhar do sítio onde vivia e vi tanta, 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 tanta falta, tanta ageneira, tanta ageneira, quero eu dizer, falta de sinalização da condução. Por exemplo, a mudança de direção à esquerda era raro, raro, raramente eu via o condutor à minha frente a virar, a dar um sinal de que ia mudar de direção. Eu é que já ia, quando se aproximava um cruzamento ou um entroncamento, eu já ia sempre de pré-viso, deixa-me cá ver que este tipo às tantas vai virar e é verdade, mas se por acaso fosse extraída, batia-lhe, ou podia-lhe bater, ou outro podia-lhe bater, pronto, podia-se provocar um acidente. Em suma... Já passou os 20 minutos, já passou os 20 minutos, mas pronto, eu acho que até temos que ter uma segunda oportunidade, tem muitas coisas para contar. Queria dizer que é preciso rever as penas para as tornar mais dissuasivas e a formação só digo isto mais para terminar. Quanto à formação, como o Clemente referiu, o SES só teve uma ação de formação, mas as associações que aqui estão representadas podem sugerir ao SES que forneçam formação, está bem? Pronto, desculpem o tempo que estou me acostumado. Eu tinha pensado, não faz mal nenhum, eu acho que seria fascinante ouvirmos todas as histórias que tem por trás e acho que haverá outra oportunidade, continuaremos em contacto para outras oportunidades e eu acho que sim, eu acho que era o que onde estava a ouvir o João, era precisamente isso, era contactar com o SES para que haja mais formação, inclusivamente com a participação das forças vivas da sociedade civil que possam até dar a sua percepção do que é que a sociedade civil A senhora magistrada responsável pela formação no SES é a senhora doutora, é uma senhora juiz, Carla Câmara. Muito bem, ficaremos em contacto e depois vemos isso. Obrigada. Há o Paulo Andrade no chat, Maria José, que faz uma longa pergunta, eu acho que leia, pense nela e depois voltaremos no fim para falar um pouco sobre ela, está bem? Então, eu passo à Filomena, está com o nome de António, a diretora hoje, mas é a Filomena era hoje, claro. Filomena, sobre o estatuto da vítima. Obrigada. Não, é que o meu computador está sem câmera, variou a câmera e eu estava com o telemóvel e ele veio-me aqui pôr o computador dele que assistiu melhor. Está-me a ouvir bem? Estamos a ouvir muito bem, pode continuar. Só queria levantar uma questão prévia relativamente aos números. é que a autoridade desde há três anos tem estado a falhar em relação à forma de de registro dos dados. Os relatórios estão a ser publicados às 24 horas. Portanto, os dados de 2021 e 2020 e de 2022 nos relatórios atuais que estão publicados não correspondem nem podem ser comparáveis aos anteriores que são a 30 dias. Portanto, dito isto, só para dizer que de facto em 2022 a 24 horas tivemos já 253 vítimas mortais a 24 horas. Se fosse a 30 dias, algumas destas, infelizmente, este número seria acrescentado. nos últimos dias nós vimos relativamente às vítimas de violência doméstica e não é preciso dizer que nenhum de nós concorda com a violência doméstica e coisa, mas para percebermos porque é que ao fim destes tantos anos se falar em violência doméstica, se ter uma série de entidades a prognar por isso, de haver legislação específica para a violência doméstica, de todas as transposições da diretiva e todas as orientações falarem muito especificamente na violência doméstica, tivemos 28 vítimas mortais. Ora, relativamente à sinistralidade rodoviária, em sete meses deste ano tivemos a 24 horas 253. Ora, uma vida que se perde na estrada vale tanto como uma vida que se perde por corrupção ou por terrorismo ou por violência doméstica. E é isto que nós temos, que há uma percepção social e uma discriminação das vítimas rodoviárias, de crimes rodoviários. E enquanto os direitos das vítimas forem relegados para um plano secundário e se considerar que isto são crimes menores, nunca mais vamos deixar de ter este problema ou deixar de ter vítimas. Porque podemos deixar de ter de reduzir e reduzimos para cerca de 400, estamos nas quatro centenas que me parece as 401 do ano passado irão para os 450 ou 460 e é muito num ano em que parte dos meses as pessoas estiveram confinadas. Se isto continuar a acontecer, reduzimos, sim senhor, em 15 anos diminuiu um terço, mas temos um aumento das vítimas graves e se uma perca de vida é grave, as vidas com menor qualidade de vida a precisar de tratamento médico constante, muitos são as vítimas graves, com sequelas inerentes, com os seus familiares, com o risco de pobreza ou a diminuição pelo menos da sua qualidade de vida a todos os níveis, porque vão precisar de outro tipo de apoios nestas feridas graves, como lhe chamam, até porque é giro, nossos relatórios dizem vítimas mortais e depois dizem feridas graves e feridas leves. Ora, quer os feridos graves, quer os feridos leves também são vítimas. No entanto, nós continuamos a ter uma discriminação de facto das vítimas, uma perceção social por parte dos técnicos, por parte de todos os técnicos profissionais, quer sejam de saúde, quer sejam judiciais também, como vimos agora, quer dizer, não há, é muito fácil, como temos no Direção-Geral de Política de Justiça, o seu relatório, que é muito claro, em 2019, e eu remeto-me por enquanto sempre para 2019, que é quando temos dados a 30 dias, houve 26.536 crimes rodoviários, e dentro destes, 16.873 relativamente à condução com excesso de álcool, e 9.664 sem habilitação legal, portanto, tal e qual como o João Comento falou, portanto, isto é muito fácil de quantificar, está assim, e não há mais a dizer, os outros, as outras, os outros crimes, as outras afetações têm que ser devidamente demonstrados. No entanto, só do, o RAZI também mostra que 20 e tal mil crimes rodoviários, mas só 25 casos foram reportados para a PASO. Em termos de crime, ora, se houve tantos, 626 vítimas mortais em 2019, se houve estes crimes consignados estudados com a exemplificação legal, como é que pode haver só 25 encaminhamentos para? E isto tem a ver com ser vítima e o estatuto de vítima, não é? Ora, não é possível quando a diretiva e a legislação transpõem, são omissas, mas já vem da definição de vítima, também está contemplado a das vítimas rodoviárias. No entanto, também está na lei que devem ser criados gabinetes de apoio para informação e esclarecimento às pessoas. Na avaliação que foi feita para a revisão da diretiva que está em curso, Portugal parece que está na maior, dizem que se informam todas as vítimas e que oralmente e por escrito e nós encontramos muitas pessoas que têm tido acidentes nestes últimos tempos e que não são informadas por ninguém. Portanto, há aqui uma falha a nível de responsabilidade que tem que ser definida. por outro lado a informação de facto parece-me que é insuficiente diz-se também que as vítimas rodoviárias e isto na legislação que define as prioridades para os crimes no país para o BN que estamos a 2022 que está em curso que as vítimas devem ser informadas que devem ter apoio psicossocial adequado e não sou uma pessoa desconhecedora porque penso que estou muito em cima e eu não conheço. Tirando estas 25 foram encaminhadas para a PAV não encontramos mais rastro de encaminhamentos para onde. Portanto, os encaminhamentos são reduzidíssimos e o que mostra portanto de facto há uma algo ineficaz na legislação porque não é na Irlanda basta a pessoa ser vítima de facto para automaticamente a nível legislativo poder-se pronunciar. Aqui pode-se pronunciar mas tem que adquirir requerer ser assistente requerer ser outras situações o estatuto tem que ser adaptado na nossa legislação porque se não e assumido portanto a questão a diferença entre o usado e o testemunho assistente portanto tem que ter um papel formal e tem que estar virados. Preocupada estou neste momento que para 23 24 não saiu a lei das prioridades jurídicas e a senhora procuradora há um despacho da procuradora geral da República referindo os problemas existentes decorrentes também do Covid e de outras necessidades que temos neste momento e portanto dentro das prioridades mantém-se as da lei anterior mas retira-se ou pelo menos não vem expresso no despacho os crimes rodoviários agora vamos ter os processos já são pouco céleres as investigações e os processos podem levar sete ou oito anos nove anos como todos sabemos não está nada definido portanto eu penso que há aqui questões de revisão legislativa de normalização de maior definição do que é de facto a importância das vítimas da estada e de haver uma atenção por parte quer da Assembleia da República em relação à legislação no entanto decorrente da lei quadro de a Assembleia só legisla das prioridades por proposta dos conselhos superiores de magistratura ou não sei o que portanto ou do governo e portanto sempre considerar importante houve alguns bienios portanto para este agora próximo é esta a situação que temos portanto penso que é importante refletir este ano sobre o que é que se pretende com as questões da justiça de facto há linguagens que nós não sabemos e a maior parte das pessoas não sabe entender mas também sabemos que todos nós profissionais qualquer profissional e os dirigentes e os políticos não são fora dos profissionais estão imbuídos da perceção de que todos sabem que lhes pode acontecer mas preferem não falar esta é a realidade que temos e que leva à discriminação das vítimas eu só me lembro eu acompanhei o princípio do 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 VIH quando ainda jovem e e acompanhei todas essas plataformas e houve para os direitos e vivos e só me lembro não não só tenho semelhança em relação à discriminação com a com essa situação em todos os níveis do 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 saber e do da intervenção portanto e isto tem que levar a que de facto se calhar este é um primeiro um primeiro repte que estamos a fazer mas temos que avançar porque senão daqui para uns anos estaremos na mesma de facto do ponto de vista jurídico é importante legislar esperemos não sabemos quem está a acompanhar a revisão da diretiva em Bruxelas era importante que isso fosse devidamente ponderado e pelos ministérios que estão relacionados e pelo MENÉ para que saísse alguma coisa que pudesse se pudéssemos fazer lobby nesse sentido seria importante mas também seria importante com as outras organizações europeias tentar fazer lobby junto da comunidade mas também há coisas simples que se podem fazer aqui a nível legislativo que não estão a ser feitas e que estão a perder portanto e esta questão de nestes últimos tempos os relatórios virem a 24 horas é falsear nós não podemos comparar dizer que diminuiu quando não diminuiu encontrei também um parecer do do conselho superior dos magistrados do ministério público sobre de facto esta situação e acham que em relação à morte aos crimes com morte tudo bem mas os outros com lesões e não sei o que isso vai ser muito complicado e além disso não há recursos ora os acidentes com vítimas custam a Portugal 2,5% do PIB 5.362.7 milhões de euros num estudo encomendado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária do ano passado ora 5 mil milhões de euros é muito dinheiro para se fazer formação para se rever para se ter gabinetes de apoio e para se evitar muitas consequências que depois vai haver em todas as vítimas e todas as pessoas de Antorras também há uma outra questão que é relativamente importante aos tribunais que também tem que ser revisto só referindo as questões quando há morte se a pessoa não morrer a pessoa pode ser assistente mas se ficar incapacitado se ficar em coma ou se ficar sem poder falar os seus familiares não têm direitos e portanto não os podem representar isto também tem que ser mais acelerado tem que ser revisto de forma a poder pensar de facto naquilo que as famílias passam e nas consequências que isto tem e nas comp... noquilo que gastamos inclusive em termos de saúde e em termos sociais em consequência destes milhares de acidentes que temos por ano porque o número de acidentes aumenta diminui o número de vítimas mortais mas aumenta o número de vítimas graves e se calhar tal como nós andamos a dizer que não se deve falar em acidentes mas desastres sinistros seja o que for porque o acidente isto é evitável não é? porque o acidente tem aquela ideia que pode acontecer aconteceu pronto ali coitado não isto é de facto um desastre mas que tem por base muitas vezes crimes nem todos são crimes também percebo mas não deixam de haver vítimas e as vítimas têm que ser apoiadas a todos os níveis também queria dizer uma coisa que há uma direção geral que já não não me lembro agora o nome passou-me em que pode analisar os casos em que é pedido adiantamentos até porque muitas vezes as imunizações vêm ao fim de 6, 7, 8, 9 anos quando vêm e que as pessoas possam precisar e também só em 2019 também só 15 casos é que lá chegaram de pedidos portanto não há informação dos direitos que as pessoas possam ter em termos de compensatórios ou adiantamentos ou apoios que possam ter pronto não falava do tipo de apoios para evitar os testes automáticos e os problemas de saúde mental porque deixava para o Pedro Ribeiro da Silva falar um pouco o que é que podemos esperar em relação aos apoios às vítimas muito obrigado Filomena de facto há aqui muitas perguntas aqui no chat eu diria que a Maria Fernanda e a Filomena também olhassem para ela e depois no fim tentaremos responder está bem? Eu passaria já para o Pedro Ribeiro da Direção-Geral de Saúde para falar sobre o apoio às vítimas que no fundo é a continuação de que a Filomena tem estado a falar e ouvindo a Filomena vejo que há aqui um grande caderno de encargo para todos nós e para todos nós para fazer iniciativas relativas para ver se melhoramos tudo isto Pedro Ribeiro Está sem som? É verdade Estava sem som desculpa Muito boa noite a todos Esta área não tem estado comigo é o professor Miguel Arriaga que tem estado com estas atribuições e entretanto o professor e o grupo de trabalho que está com ele organizaram e já está completamente feita praticamente só que faltam pequenos pormenores aquilo que vai ser ou uma orientação ou eventualmente até uma norma relativamente à intervenção psicológica na crise portanto eu só tive acesso agora há uns dias estive a lê-la a mim parece-me bastante bem construída já tem os anexos já tem a bibliografia portanto agora só falta ela ser enfim ser decidida e ser publicada portanto eu vou só eventualmente dar aqui uma ideia do que é que constitui esta orientação portanto para ficarem eventualmente perceberem mais ou menos o que é que eles pretendem com este tipo de texto e de documento portanto o assunto é uma intervenção psicológica na crise portanto pretende-se a orientação é de permitir às instituições prestadoras de cuidados de saúde através das direções clínicas dos profissionais de saúde portanto esta orientação é somente dirigida para as instituições de saúde para promoverem e assegurarem o desenvolvimento de práticas sustentadas na evidência designadamente no que diz respeito à vivência de situações potencialmente traumáticas e aos efeitos que daí podem adivir nomeadamente o trauma psicológico então só aqui mais aqui umas frases talvez ajudem a compreender o que é que se pretende com esta orientação em situações de crise uma das principais prioridades é proteger promover e melhorar a saúde mental e o bem-estar psicossocial da pessoa portanto estas primeiras ações são fundamentais e poderão servir de base para o conjunto de esforços que poderão vir a ser necessários atualmente apenas uma pequena porcentagem dos incidentes recebe apoio psicossocial em Portugal ainda não existia um conjunto de orientações que identificasse e indicasse as práticas úteis e que explicasse alguns dos conceitos sobre saúde e apoio psicossocial portanto o que se pretende com esta orientação é exatamente tornar mais homogéneo e portanto mais eficaz este tipo de apoio psicossocial e psicológico às vítimas portanto a orientação propõe recomendações para diferentes contextos e situações específicas e pretende que essa intervenção seja feita numa fase inicial de uma emergência portanto a existência de apoio é fundamental logo desde o início para proteger e apoiar a saúde mental e o bem-estar da pessoa portanto depois a orientação continua com a definição de crise psicológica com a definição de incidente crítico portanto o que é que pode ser considerado incidente crítico a definição do trauma psicológico depois também define as formas de intervenção psicológica por exemplo aqui neste caso é considerado que a intervenção realizada nestas circunstâncias contribui para a promoção da resiliência facilita o desenvolvimento e a adoção de estratégias de coping adaptativas a curto e a longo prazo que concedem à pessoa a possibilidade de recuperar mesmo que seja parcialmente o seu funcionamento físico cognitivo emocional e social prévio ao evento ou acontecimento portanto eu penso que a orientação constantemente fala portanto chama a atenção dos profissionais de saúde de que quanto mais precoce for feita esta intervenção mais eficaz ela vai ser e portanto esse é um aspecto importante de que esta intervenção deve não só ser sempre mais ou menos standardizada e ao mesmo tempo ser precoce e ser continuada ao longo do tempo depois fala-se dos conceitos de definição de psicotraumatologia a reação aguda ao stress e entretanto tem vários capítulos muito interessantes que são o mesmo acidente ou o mesmo tipo de acidente em pessoas diferentes causa situações diferentes ou seja o acidente em si não é suficiente para dar o mesmo output para dar o mesmo tipo de resultado e portanto há fatores de risco que são anteriores ao incidente por exemplo a questão do género a questão da idade a questão por exemplo de já ter tido episódios ou não ter tido episódios semelhantes por exemplo o estatuto socioeconómico e educacional pertencer a grupos minoritários portanto há imensos fatores que podem ser fatores de risco e convém ter em conta ou seja não é apenas olhar para a situação objetiva do acidente e daquilo que terá acontecido às vítimas mas tentar fazer uma avaliação dos fatores de risco anteriores ao incidente depois também há os fatores de risco pré-incidente por exemplo se existe patologia psiquiátrica prévia as características da personalidade que será diferente conforme o suporte social por exemplo se a pessoa tem mais ou menos suporte social etc depois até as estratégias de coping adaptativas se a pessoa tem mais capacidade do ponto de vista adaptativo ou não depois tem os fatores de risco pré-incidente também são vários tem os fatores de risco pós-incidente portanto a existência de stressores o tal suporte social que falamos de outros e portanto depois tem os fatores de proteção portanto há pessoas que têm mais fatores de proteção e pessoas que têm menos e portanto parece-me que a orientação está muito bem feita nesse sentido que torna claro é claro que penso que as pessoas de saúde mental têm isto bastante claro portanto os psicólogos os psiquiatras etc ou até eventualmente os técnicos de serviço social mas por exemplo para as pessoas da área médica ou outras áreas assim mais técnicas não é habitual terem esses conhecimentos mais do da área não só psicológica como psicosocial e portanto eu penso que a orientação traz imensa informação que pode ser muito útil na forma de pensar a situação e o intervírio e também fala por exemplo das questões da cultura porque nós temos neste momento muitas pessoas doutores de cultura de viver em Portugal e portanto é preciso terem em linha de conta que culturas diferentes implicam abordagens diferentes e deve ser respeitado estes aspectos culturais e subculturais mesmo que estão naturais e inerentes às vítimas e portanto depois tem intervenção tem intervenção no pré-incidente no pé-incidente e no pós-incidente também parece que está bastante bem feito e depois tem intervenção pós-incidente e depois tem uma uma parte final que tem a ver só com os próprios profissionais de saúde de forma a evitarem o burnout para saberem lidar com as situações de trauma é preciso todo um conjunto de de ferramentas que os profissionais de saúde têm a desenvolver porque senão os próprios vão se tornar vítimas ou apoiarem tantas vítimas depois não fica fácil eles conseguirem lidar com tantas situações complexas e muitas vezes podem entrar em burnout e portanto um profissional de saúde tem que ser capaz também de encontrar as estratégias para se lidar com estas situações que vão poderem ser eficazes e portanto esta última parte da orientação é interessante porque é sobre a importância do autocuidado da intervenção da prevenção etc depois tem também as medidas de proteção e autocroteção para os profissionais portanto sabendo que são os profissionais prestam estes cuidados e portanto eles também têm que estar capazes de o fazer depois tens as referências tem vários anexos portanto parece-me que está aqui um bom documento não sei por acaso não perguntei ao professor se ele já está mesmo terminado ou se ainda vai entrar em consulta pública e se é possível fazer mais sugestões mas de qualquer modo eu penso que as pessoas que estão neste webinar são pessoas especiais são pessoas que sabem destes assuntos especialmente vocês são parteiros que podem colaborar eventualmente a intentar ainda eventualmente fazer melhorias ou documentos ou pelo menos sugestões que às vezes podem não ter sido cogitadas na altura da produção e basicamente é isto foi este documento parece-me que é um bom documento para intervenção psicológica na crise é uma área que nós sabemos que não tem sido muito valorizada mas que é fundamental e portanto esperemos que a partir daqui sejam dotados de recursos humanos de psicólogos e de outras pessoas destas áreas que possam dar o apoio à vítima e o apoio não é só psicológico é muito psicosocial portanto ao psicosociocultural se quisermos é preciso ter equipes multidisciplinares que façam essa que tenham essa prática e penso que esta orientação pode ser um bom documento para desenvolver até em termos da Assembleia da República essa tomar algumas decisões legislativas que vão nesse sentido para mim é tudo está aqui uma pergunta muito específica enquanto eu passo para a minha apresentação que serei bastante para depois também temos espaço para que todos conversarmos é uma pergunta muito específica da Paula Fernanda em que diz que acho que a tipo de apoio do Dr. Pedro é necessária a formação para esses profissionais que tem que ser diferenciada uma cidadaviação provoca um trauma em todos os interminentes e os seus familiares não pode ser uma resposta standard eu também fiquei um bocadinho ambivalente em relação a esta ideia de uma resposta standard e se pudesse explicar um pouco mais acho que seria importante muito obrigado Mário sim o português é uma língua terrível é porque a questão é eu expliquei que cada pessoa é um caso cada pessoa tem a sua personalidade quando se diz resposta standard é se não houver um mínimo não há respostas em muitos locais porque as pessoas não sabem o que fazer portanto é preciso haver um mínimo é preciso haver uma linha basal de intervenção não podemos estar abaixo dessa linha basal e a partir daí vamos tentar melhorar em termos qualitativos mas o que se pretende é as pessoas sabem neste momento quando se tem a orientação o mínimo que têm que fazer porque na maior parte das vezes reparem por exemplo eu sou médico eu não tive formação nenhuma para fazer este tipo de atuação portanto não me podem pedir e quando eu digo eu que são os meus colegas todos que vamos fazer uma intervenção que não aprendemos sobre ela e por isso claro tem que haver formação tem que haver uma orientação como está aqui e portanto eventualmente a partir desta orientação e desta formação as pessoas vão melhorando as suas capacidades e por isso é que eu penso que é preciso depois dotar o SNS com técnicos das diversas áreas mas o professor Miguel é um psicólogo que tem uma subespecialização exatamente em trauma é a pena ele hoje não poder ter estado está numa reunião que estava marcada previamente a esta mas ele é uma pessoa especializada nesta área do trauma e portanto eu penso que ele com certeza tem em linha de conta essas questões mas quando a standardização não é impedir que as pessoas façam uma atuação diversificada é ao contrário é tentar que pelo menos não haja intervenções que são desadequadas porque há um mínimo que está aqui que se tem que fazer a partir deste mínimo vamos tentar melhorá-lo mas aqui como nós falámos se me ouviram nós falámos de cultura de personalidade portanto com certeza que aliás falámos até de que o acidente em si não pode ser considerado do ponto de vista objetivo porque duas pessoas no mesmo acidente têm reações diferentes e portanto eu penso que isso está tudo aqui contemplado só que eu quando falei da standardização era no bom sentido agora começa a haver pelo menos as pessoas que têm uma orientação sabem que devem fazer essa intervenção porque entrámos aqui noutro problema eu presento ainda onde tenho que falar isso com outros colegas a questão de qual é o papel dos psicólogos no SNS e não vamos aqui agora discutir isso mas tem sido um problema a articulação de psicólogos e médicos muitas vezes não é fácil e portanto todo um trabalho tem que se fazer para melhorar essa articulação e quem diz psicólogos diz as outras áreas trabalhámos todos em conjunto e em equipa mas eu percebo perfeitamente a questão e claro se nós estivermos a tentar que todos a partir de uma maneira e os protocolos muitas vezes são negativos mas não é nesse sentido é nesse sentido apenas que não há nada neste momento e a partir de agora passa a haver e quem não fizer está em falha neste momento quem não fizer não está em falha não há nada que nos diga que tem que fazer é nesse sentido em standardização obrigado mais eu creio que responde à pergunta e eu acho que compreendo exatamente esse mínimo de standard que depois será específico para cada vítima e cada tipo de vítima chama a atenção para a Maria Fernandes e para o António e para o João que há perguntas que depois poderão abordar há a questão da responsabilidade objetiva que eu abordarei muito rapidamente mas há outro tipo de perguntas que também eu acho que poderá dar uma conversa interessante bom então o que é que a Estrada Viva e as nossas associações têm como caderno de encargos no futuro portanto temos uma carta aberta que nós já escrevemos há um ano na passada dia da memória fizemos uma carta aberta de cidades seguras para todas as pessoas vou falar um bocadinho sobre isso temos uma ideia de uma proposta de lei pela conversão dos entornos escolares em áreas de proteção da saúde da criança e Sandra conversando com ela um pouco mais cedo nesta semana chamou-me da atenção que o dia da memória este ano coincide com a convenção dos direitos da criança e portanto acho que é interessante aliás a questão das ruas vivas foi algo que nós também propusemos durante o Covid que era no fundo haver um encerramento de ruas eu acho que há aqui iniciativas relativas de maneira a que se possa encerrar ruas temporariamente de uma forma muito menos pesada e muito mais leve em termos burocráticos e teremos que trabalhar isso a questão do seguro escolar também é importante porque neste momento o seguro escolar já cobra as bicicletas mas tem que se for acompanhado por um adulto não cobre o seguro escolar não é coberto isso inviabiliza por exemplo pedibus e comboios de bicicleta para a escola eu acho que isto era importante também mudar e depois temos a questão da responsabilidade objetiva já foi falado várias vezes hoje agora bom a questão das cidades seguras para todas as pessoas foi uma carta aberta que escrevemos ao Presidente da Assembleia da República e em conjunto fizemos uma ops fizemos uma petição pública eu vou pôr o link no chat logo a seguir a ter falado neste momento estamos com pouco mais de mil assinaturas e em tempo será entregue ao Sr. Presidente da Assembleia da República para chegarmos a cidades 30 que é algo que começa a ser standard em todas em muitas cidades europeias e o próprio Portugal já assinou o protocolo de Estocolmo em que defende exatamente isso a lei pela conversão dos entornos escolares na área de proteção de saúde da criança a APSI a ACAM a GAR e a MUBI tem estado e outras associações tem estado a trabalhar muito com as comunidades escolares e como é óbvio nós sabemos que é importante que a segurança das crianças para jogarem a pé ou de bicicleta é extremamente importante e até a questão da poluição atmosférica do ruído etc quem conhece as entradas de escolas em Lisboa no Porto ou nas cidades médias são um caos permanente e não são sítios de facto de exemplo de cidadania que se possa dar às crianças a questão das ruas vivas foi uma proposta que fizemos às autarquias com cidades com mais de 20 mil habitantes para fecharem ruas ou no fundo abrirem ruas para que as crianças possam brincar no fundo aquilo que são também chamados as play streets que é um projeto que a Estrada Viva está a trabalhar com APSI e ressimplificar as burocracias e as as formas de poder fecharmos ruas através de pequenas autorizações da junta de freguesia etc que hoje em dia ainda são bastante pesadas e temos a questão do seguro escolar já disse a questão do seguro escolar foi uma grande luta durante quase 10 anos para que incluísse a bicicleta agora já inclui a bicicleta mas se houver um adulto presente não cobre isto é terrível para pedibus e combois de bicicleta como já disse e portanto vamos ter que trabalhar esta questão dos seguros escolares finalmente a questão da responsabilidade objetiva é algo que a MUBI já há quase 10 anos tem estado a lutar pela questão da responsabilidade objetiva o João Clemente já explicou que as diretivas europeias já estabelecem que se houver uma colisão entre um veículo motorizado e peões e bicicletas a responsabilidade deveria ser do veículo motorizado a responsabilidade civil de indenização e isso ainda não foi de facto muito clarificado na lei portuguesa eu acho que existe a lei do loi de badanterre que o Paulo Andrade no chat já mencionou a lei de badanterre acho que até é uma boa maneira de começar que põe como responsabilidade objetiva e a possibilidade de indenização imediata para crianças até uma certa idade creio que 14 anos e para idosos a partir dos 65 isto é para crianças e para idosos não há maneira de evocar culpa para que eles não tenham direito a uma indenização de 100% claro que eu acho que a Europa depois terá que caminhar para também para os adultos entre estas duas idades mas é algo que depois podemos trabalhar e acho que é um debate que a sociedade portuguesa terá que fazer eu acho que já é tudo vamos passar então na questão das perguntas não sei quem quer começar pegar nas perguntas que já foram feitas aqui eu acho que a questão da responsabilidade objetiva já foi bastante mencionado aqui o Paulo tem uma pergunta que foi diretamente dedicado tem aqui uma pergunta antes sobre a questão das penas suspensas na Alemanha que o prazo é um ano não sei Maria José Fernandes sim está sem som pronto estão-me a ouvir sim agora já está pronto ao Paulo Miranda eu queria responder sobre as penas suspensas queria responder o seguinte é uma questão de opção legislativa repare até há pouco tempo até há pouco tempo pelo menos há uns anos atrás o limite a pena limite para suspensão eram uns 3 anos depois aumentou-se para 5 anos e porquê quando se fazem alterações legislativas desse tipo são precedidas de estudos sociológicos de estudos criminalistas criminalística de teoria geral do crime e das penas de teoria geral da pena e o efeito estudos sociológicos sobre o efeito dissuasor da pena etc isto não é feito propriamente de ânimo leve comparando com a Alemanha eu não lhe posso garantir que a Alemanha eu creio quase que ou melhor não conheço o limite na Alemanha mas posso lhe dizer que todas as nossas opções legislativas são copiadas da Alemanha se nós aumentamos para 5 anos é porque os alemães também aumentaram aliás não somos só nós o direito alemão sobretudo a área do direito penal é bastante divulgado e seguido na maior parte do direito continental porque eles estudam de uma maneira mais sistematizada e portanto servem quase de exemplo portanto se concordo ou não concordo se calhar sim eu não estava desconfortável com o facto de o limite para a suspensão da pena serem os 3 anos achava bem francamente quer dizer o aumento parece-me um bocadinho exagerado mas repare Paulo quem decide são os políticos não somos nós não é eles são nós elegemos para eles decidirem por nós pronto e depois podemos não os votar na próxima vez a outra pergunta que me faz é o que penso o que lhe parece quanto à transgressão portuguesa das diretivas europeias que não supõem o pagamento total as diretivas europeias quando são aprovadas nós somos obrigados a segui-las quer concordemos quer não e se não fizermos se não fizermos a transposição somos penalizados há um procedimento de penalização aos Estados que não desenvolvem as diretivas se eu concordo mesmo a França a lei Badinter que era uma eu creio que a Badinter é uma senhora Elizabeth Badinter creio eu não sei se é a mesma pessoa mas esta lei se os franceses a têm sendo da União Europeia é evidente que eles também vão ter que se submeter àquilo que as diretivas comunitárias aprovadas dizem e portanto têm que adaptar a sua legislação também se concordo que seja assim não quer dizer repare um dos problemas ou melhor talvez a razão pela qual os ingleses um dos argumentos que os ingleses quiseram sair da União Europeia entre outros é a uniformização do direito eles são muito ociosos do seu sistema tem um sistema muito específico e eu posso dizer mesmo por exemplo em cooperação judiciária e eu em todo caso participei durante alguns anos em negociação de legislação comunitária na área civil tanto na área civil quanto na área penal e lembro-me que os ingleses eram sempre extremamente reativos de tudo aquilo que se pretendesse uniformizar eles não gostam da uniformização a uniformização tem aspectos positivos e outros negativos em alguns casos nós podemos achar que se adapta melhor ao nosso sistema ou à nossa sociedade às nossas necessidades de prevenção ou às nossas necessidades sociais uma determinada solução mas estamos integrados na União Europeia portanto temos que cumprir por último relativamente à Paula Fernandes que pergunta porque as pessoas com carências com precariedade como é que podem recorrer à justiça mas ó Paula precisamente um dos grandes problemas de Portugal neste momento é que apenas as pessoas com ou muito ricas ou com grandes carências económicas é que podem aceder à justiça as do meio aquelas que estão aí no meio na classe média como se costuma dizer ou um rendimento baixo mas mesmo assim um bocadinho superior ou rendimento mínimo não podem aceder à justiça não suportam as custas porque não têm direito ao apoio judiciário enquanto as outras pessoas têm direito ao apoio judiciário significa poderem ter um advogado de graça não pagarem custas ou em alguns casos consoante os rendimentos que têm poderem pagar umas custas reduzidas portanto não há quem concede o apoio judiciário são os é segurança social são os centros de segurança social têm lá formulários próprios para se pedir esse benefício e apresenta-se depois no tribunal e não se paga custas e tem-se direito a um advogado que o próprio tem pode escolher portanto nesse aspecto não estamos mal ou melhor estamos mal não pela razão que a Paula talvez pensa mas por outra por outra razão creio que é tudo eu para mim não tenho mais está o Paulo Andrade a dizer que sim que é um ano mas nós também não sabemos reparo o sistema alemão pode ter um ano para determinados tipos de crimes para aquilo que se chamam bagatelas penais pode ter outro limite para outro pena não posso responder porque não sei mas obrigada já que me mandou o link eu vou ver e depois verei ficarei informada muito obrigada não sei se alguém acho que não que não tenho mais acho que não também só para esclarecer que de facto a lei de Madenter até está seria é uma lei que está bastante em consonância com o resto com a diretiva europeia não é porque diz só que não é universal isto é a diretiva europeia e segundo me constou diz que portanto em caso de uma colisão entre o veículo motorizado e peões e ciclistas quem fica responsável do seguro cobrir os custos é o veículo mais perigoso não é portanto o veículo automóvel algo deste ano não tenho aqui a memória mas depois no fim como muitas diretivas europeias isto diz exceto se for em contrário à legislação do país enfim e portanto dado que Portugal e alguns países da Europa ainda tem a questão da culpa como como base acaba por enfim chegar aqui e portanto esta adição final foi uma exigência da Inglaterra para não ter que adotar a strict liability em inglês como usado a objetiva em Inglaterra e portanto neste caso em França neste momento já é bastante bom porque crianças até aos 14 anos idosos a partir dos 65 e pessoas com um handicap uma deficiência acima dos 80% têm uma indenização automática de 100% e isto também libertaria muito os nossos tribunais que está-nos a ver quem é que teve a culpa no caso de uma criança parece-me um bocado absurdo e inclusivamente na lei de Badenter diz que no caso das outras idades entre os 14 e os 65 terá que haver negligência ou dolo quer dizer negligência grosseira para que as pessoas não tenham direito à indenização portanto já é uma lei muito avançada de 1973 ou 74 em França portanto acho que seria algo que em Portugal seria facilmente principalmente a questão das crianças e dos idosos seria algo que seria fácil fácil não seria mas seria pelo menos racional que Portugal adotasse Alguém quer pegar uma pergunta Paula Fernandes pergunta ao Pedro Ribeiro se tem por vista alguma via verde para essas situações Esse é sempre o problema fazer os documentos é uma coisa estabelecer as formas de atuação mas depois é preciso dar recursos e isso já não depende de nós vamos dizer há pouco a senhora doutora Maria José Fernandes já são questões mais políticas por isso é que é importante quando a palavra da papel que a Assembleia da República pode ter depois para concretizar aquilo de uma orientação é programado é preciso haver meios claro se não houver meios é recurso aliás eu não penso que isto seja feito em termos de consulta não se pode pedir a uma vítima que depois vai a uma consulta tem que ser feito imediato e o mais rápido possível portanto tem que haver equipas móveis que façam isso em todo o país etc mas já precisa haver recursos agora já não depende da orientação mas depende de todos nós fazemos essa questão sobre o Estado e sobre os partidos e sobre eventualmente o governo mas é fundamental aliás porque mesmo quando se pensa em termos de custos-benefício sabemos nestas situações como muitas outras aquilo que pode parecer que se está a gastar dinheiro não está porque vai-se depois recuperar porque a pessoa não adoece a situação que vai ser recuperada do ponto de vista da nossa atuação permite que a situação não se agrave e não se desenvolva e não dure tanto tempo portanto temos que usar esses argumentos dos custos-benefício e dos outros para dizer que é importante que a intervenção quanto mais peticão se for melhor será para todos e portanto em termos até desse ponto de vista económico portanto todos ganhamos mas sim não depende só aqui da direção geral depende muito das decisões que se tomarem e na verdade estas questões e hoje já várias pessoas falaram eu lembro que na altura eu estive mais ligado a esta área nós fizemos fizemos materiais para serem distribuídos sobre a questão dos medicamentos e a condução porque na altura percebemos que se calhar muitos acidentes não dependiam apenas do consumo de álcool e do excesso de velocidade havia muita questão dos medicamentos e outras áreas e fizemos desdobráveis de informação ao público e aos profissionais e enviamos para as ARS e depois viemos a saber que houve ARS consideraram que aquela área não é da saúde e enviaram tudo o material que tínhamos dado para distribuir nas bombas de gasolina e nesse sítio portanto há toda uma literacia que também tem que se fazer do ponto de vista até dos personagens de saúde e das pessoas que trabalham na área da saúde de verem como dizia a doutora Filomena que esta área é saúde a questão dos acidentes não é uma questão rodoviária tem muito a ver também com a nossa área e portanto os acidentes que existem por exemplo logo de manhã há sim estou-me a pensar outros materiais tem a ver com a questão do sono nós sabemos a professora Teresa Paiva diz há muitos anos que somos os países do mundo onde se dormem menos horas e quando nós ligamos a rádio de manhã e ouvimos imensos acidentes e tudo entupido logo de manhã não foi álcool e muitas vezes também não é excesso de velocidade mas tem a ver com o sono tem a ver com o trabalho por turnos tem a ver com os medicamentos e portanto é muitas coisas que temos que aumentar a literacia colocar na agenda das pessoas mas isso que apete-nos a todos e é por isso que o trabalho desta associação que hoje organiza este abinato tem sido fundamental eu acho que nunca fica demais se nós ilusiarmos o trabalho que vocês têm feito e que é realmente excepcional Obrigado eu acho que o Paulo Andrade tinha a mão no ar exato Paulo Andrade queres dizer qualquer coisa qualquer coisa não umas coisas concretas exato boa tarde agradecer à organização por ter feito este webinar aberto muito interessante aos palestrantes também queria só deixar aqui umas notas que é em relação à questão da jurisprudência que será interessante analisar nomeadamente a dos últimos anos deixo deixei no chat uma dica que é a do site dgsi.pt onde custam muitos acordos nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça e que valeria a pena fazer um estudo sobre esse tipo desses acordos relacionados com a criminalidade rodoviária nomeadamente atrapalamentos de peões e de ciclistas e foi interessante também ouvir o João comente falar do Observatório Permanente da Justiça aqui em Coimbra que é onde estou e realmente a zero de estudos sobre a criminalidade rodoviária é um indicativo que há que reverter é o que me parece por outro lado em relação à doutora Maria José Fernando também agradeço as suas respostas realmente é óbvio que as diretivas precisam de transposição não são regulamentos europeus são diretivas portanto precisam de transposições nacionais mas no caso da portuguesa já na época em que fiz a minha tese de mestrado de aspectos jurídicos da bicicleta em 2013 e partilhei o link também no chat eu fazia essa observação que a transposição não estaria adaptada tão bem às necessidades e à realidade como por exemplo a lei Badantère elaborada pelo ministro da justiça da altura em 85 o ministro francês mas de qualquer modo também achei muito interessante as suas reflexões porque e toda a sua exposição e nomeadamente ter falado de casos concretos que passaram pela mão para além de reflexões gerais achei muito interessante para além dos outros palestrantes claro também o Mário Alves a primeira vez que o ouvi foi também aqui em Coimbra já há mais 15 anos talvez 20 anos e fiquei como sendo uma grande referência de reflexão sobre estas questões da mobilidade nomeadamente pedonal e em bicicleta mais uma vez boa tarde e desejo melhor sucesso e saúde para todos esperemos que haja um progresso nas questões legislativas mas não só que possam garantir mais mais saúde rodoviária nem faria nem falaria em segurança rodoviária mas saúde rodoviária uma última parte é que por exemplo em relação à minha tese de mestrado onde eu sugeria várias alterações de direito rodoviário ainda várias continuam por cumprir enfim não vou entrar em pormenores se tiverem curiosidade podem experimentar o site até se está disponível em acesso público obrigado obrigado Paulo já nos conhecemos há muitos anos de facto eu coloquei aqui também dois links da Mobi sobre responsabilidade objetiva que é muito mal entendido se quiserem ler é um resumo muito simples do que é que é e do que é que se está é um assunto um bocadinho complicado mas que vale a pena ler só para terem uma ideia a Sandra nascimento da APSI que também faz parte da Estrada Viva tem a mão no ar Sandra gostaria de dizer sim queria só acrescentar aqui relativamente ao apoio à vítima e sendo que esta orientação técnica esta norma que o Pedro apresentou que se foca apareceu-me aqui mais concretamente na intervenção na crise que é essencial efetivamente para prevenir o trauma e reduzir o impacto do evento deixou-me aqui a pensar num caso que nós uma vez nos chegou há uns anos às mãos da APSI apesar de nós não termos essa componente na nossa intervenção e que mostra bem que a abordagem à vítima tem que ser tem que ser integrada e tem que ser tem que ser global porque de facto as necessidades são muitas e são complexas e eu lembro que eu fiquei inquietíssima com este caso e tentei reencaminhar mas fiz vários telefonemas nem consegui perceber bem para onde é que eu devia encaminhar aquela família então era uma avó e uma criança de 4 anos que tinham sido literalmente abalroadas num passeio a criança perdeu um dos membros já não me lembro da extensão mas lembro-me que perdeu um dos membros estava entrenada no hospital na altura a avó por sua vez também tinha sido corrida tinha ido para outro hospital já não me lembro bem porquê portanto não sabia da condição em que a neta estava e então telefona-me uma amiga dos pais muito aflita porque queria ajudá-los porque achava que eles estavam em negação não conseguiam perceber muito bem o que estava a acontecer e as implicações pareceu-me que seria uma família com algum tipo de carências não percebi sociais e económicas queria depois tinha a questão da avó tinha a questão da avó que os pais em negação ou ausentes sempre percebeu bem o que estava a passar a avó que não sabia da situação eles queriam contar mas tinham medo que a avó se culpabilizasse a criança por outro lado que ainda sentia o seu membro que também era muito nova e como é que se tratava e como é que se falava dessas coisas e como é que ia ser a vida dela e se as próteses funcionavam e se não funcionavam um tipo de próteses já que havia e depois ela também queria aconselhar a família queria que eles arranjassem um aconselhamento jurídico porque de facto a situação era complexa e eles achavam que eles deviam ser devidamente acompanhados e só para dizer eu fiquei inquieta vários dias porque nós não éramos capazes de dar resposta e nos telefonemas que eu fiz na altura não havia nenhuma instituição nenhuma entidade pública ou privada que conseguisse no fundo receber aquela família e lá estávamos a falar de uma família não estávamos a falar só já da criança que a partir terá sido aquela que em primeira linha terá sofrido um traumatismo melhor se assim posso dizer mas na linha do que estava a dizer a Tânia penso que era a Tânia trata-se de uma família e depois todos esses impactos e de facto era necessário são situações complexas que as coisas mudam de um momento para o outro e que atingem várias dimensões da vida das pessoas eu não sei bem como é que não se podia fazer mas lembro perfeitamente isso já foi há muitos anos ter-me sentido completamente incapaz de ajudar porque nós não tínhamos resposta e eu não arranjava ninguém que tinha resposta eu acho que na altura fiz um contato com o hospital de Alcoitão porque sabia que eles tinham equipas multidisciplinares e eu penso que eles depois tentaram de alguma forma pelo menos abordar a família ou fazer um contato com o hospital mas na verdade ela dizia-me pois mas é que eles ainda estão internados a gente só consegue intervir quando eles chegarem cá quando a criança vier fazer a sua reabilitação e pronto deixava só isto isto no ar não é que eu acho que nós continuamos a não ter esta resposta integrada e isto de facto é um desastre e é normal que aqueles pais estejam perdidos e não saibam o que fazer numa primeira fase infelizmente tinham essa amiga que por justos estava mais consciente de tudo e que conseguiu ela conseguiu me identificar num telefone ou num telefonema rápido todas as necessidades que achava que eles tinham e agora e como responder a esta família e como integrar todas estas necessidades e dar resposta era só é mais um relato eu não tenho solução é mais uma apreensão relativamente estas vítimas de acidentes rodoviários em que tudo vai muito para além daquilo que é visível e que é enviado para já não falar que isto se prolonga por toda a vida daquela família e daquela criança e tem impactos imensuráveis mas pronto era isso que eu queria dizer lembrem-me deste caso agora com a partida Obrigada Sandra Filomena Sim, obrigada eu colaboro o que foi dito agora muito bem e realmente é assim a resposta quando se fala de apoio psicossocial fala-se também portanto do direito que as pessoas têm à reabilitação e ao tratamento adequado mas quando há de facto um desastre destes há uma primeira abordagem que normalmente é feita quer ou pelos bombeiros ou pelas autoridades há uma questão aqui muito importante que também tem que ser e se calhar remetia também um bocado para o Pedro que é que pode ser feito sobre isto quer a GNR quer a PSP têm responsabilidades por lei na questão da comunicação e a comunicação às famílias muitas vezes muitas vezes as pessoas sabem para a televisão não é? quando são algum desastre mais mediático mas outras vezes são eles parece que aqui há tempos a GNR fez umas ações de formação para todos os seus agentes conforme comunicar um acidente e a morte de uma vítima mortal a uma família mas portanto isso já foi há uns anos de facto são coisas que nem sequer muitas vezes que trabalham nos nossos hospitais têm essa formação adequada da questão da comunicação e isto é extremamente importante é importante também a articulação entre as forças de segurança são a quem deve saber comunicar mas também deve saber orientar as pessoas naquele momento antes de chegar ao tribunal porque dizem o tribunal tem a obrigação de informar mas até a pessoa chegar ao tribunal se alguma vez lá for leva tempo eu não sei como é que isso está a ser feito mas outra questão quando são grandes acidentes que às vezes acontece com um autocarro com várias coisas que diz as famílias já estão a ter assistência pelos psicólogos do INEM os psicólogos do INEM fazem uma abordagem pré-hospitalar não é? depois é preciso articular também comunicar com os seus as pessoas dentro da sua unidade de saúde no centro de saúde onde as pessoas estão que possam de facto aí acompanhar e neste momento há assistentes sociais e com o técnico de serviço social por todo o lado não há muitos mas se calhar é uma questão de organização de uma equipa multidisciplinar quer dentro dos próprios serviços de saúde em articulação com a segurança social que também tem alguma responsabilidade em alguns meios e que faça a ponte de facto entre o hospital para quem ficou no hospital para quem ficou em casa para quem precisa de vai ao centro de saúde e diz eu tive um acidente não sei o que eu não posso ir trabalhar mas que lhe saiba dar alguma orientação e isto lembrei-me que a maior parte do tal como a legislação das vítimas diz que os delegados ministérios os procuradores devem colocar a questão dos dos crimes nos conselhos municipais de segurança eu penso que há um outro setor extremamente importante em termos de organização e de resposta social na nossa sociedade que são os CLAS e que junta quer as autoridades quer representantes da saúde representantes de diversas áreas e de organizações não governamentais também e que por exemplo tem o grupo para os sem-abrigo tem o grupo de trabalho para os doentes mentais tem o grupo de trabalho para não sei o que para tentar fazer uma abordagem holística ora quando há acidentes graves num concelho e não há parte dos nossos concelhos tirando três ou quatro que têm mais de 200 mil habitantes o resto de tudo são pequenos concelhos e que têm esses não têm muitos técnicos em cada setor mas se juntarmos todos uma equipa para responder em cada área para poder acompanhar se calhar era ideal ok obrigado isto também não uma coisa é os técnicos saberem o que têm de fazer a intervenção em crise mas também a sociedade como é que reage e de facto os claves podem responder também e deviam responder a isto só está na segurança e só está na segurança porque isto é visto como sei lá está dependente do maio portanto em vez de estar dependente do consórcio de multidisciplinar logo lá em cima não é? Sim isso é algo que na Estrada Viva e a ACAM por exemplo tem dito ao longo dos anos que é preciso estar diretamente e concessionado no diretamente relacionado com o Conselho de Ministros e com Conselhos Interministriais portanto isto é um assunto que tem diz respeito a todos os ministérios e claro obviamente ao Ministério da Saúde porque isto é um problema de saúde como muito bem disse o Pedro Ribeiro eu creio que já não há muito mais intervenções vamos ter que jantar todos agradeço a todos a disponibilidade de terem estado aqui e haverá mais oportunidades para conversar sobre este assunto terá muito muito a dizer se mais ninguém tem mais nada a acrescentar vamos então jantar e para todos muito obrigado muito obrigado e até à próxima boa noite até à próxima adeus boa noite boa noite